O desprezo que você me deu As noites que me fez chorar Se foi como folha ao vento Com pra ver longe de mim A dor e o meu sofrimento Nós fomos, foi chegando ao fim Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só cansei de dar amor e você me dá gelo Rodou e leva gelo De tanto você pedir pra eu deixar de apelar Criei vergonha na cara e resolvi mudar Segui seus conselhos Sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando ele na balada com o Wisp Red Bull Eu to tomando o tangelo com um Esf связ com Uma galera ainda não vai apagando Uma galera ainda não vai apagando E acabaremos